Atos 12, capítulo 12 Versículo 1 ao 8 Hoje nós falaremos do versículo 9 ao 17 A gente vai encerrar a nossa série O tema hoje, sai da prisão The door is open A porta está aberta O nome de Jesus Porta aberta Atos 12, versículo 9 Amém? Todos abrimos Se tem alguma pessoa que está do seu lado Sem bíblia Já oferece a sua bíblia para ele Já dá uma carona para ele Não deixa ninguém se acompanhar A palavra Quem está sem bíblia Já oferece para o teu irmão Para você poder acompanhar o texto sagrado E nós ficaremos somente em Atos 12, versículo 9 ao 17 Pode deixar sua bíblia aberta no texto Atos 12, versículo 9 Víblia 15 Então saindo O seguia Não sabendo que era real O que se fazia por meio do anjo Parecia-lhe antes uma visão Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela Chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O qual se lhe abriu automaticamente E saindo enveredaram por uma rua E logo adiante o anjo se apartou dele Então Pedro, caindo em si, disse Agora sei que verdadeiramente Que o Senhor enviou o seu anjo E me livrou da mão de Herodes E de toda expectativa do povo judaico Verso 12 Considerando ele a situação Resolveu ir à casa de Maria Mãe de João Com o denominado Marcos Onde muitas pessoas estavam congregadas E oravam Quando ele... Que isso deixa muito engraçado Quando ele bateu ao postigo do portão Veio uma criada chamada Rode Ver quem era Reconhecendo a voz de Pedro Tão alegre ficou Que nem que o fez entrar Mas voltou correndo para anunciar Que Pedro estava junto à porta Eles lhe disseram Está louca! Ela porém persistia em afirmar que assim era Então disseram É o seu anjo Entretanto Pedro continuava batendo Pedro continuava batendo Eles abriram E viram-no e ficaram atônito Ele porém Fazendo-lhe sinal com a sua mão Para que se calassem Contou-lhe como o Senhor O tirara da prisão E acrescentou Anunciar isso a Tiago E aos irmãos E saindo retirou-se para outro lugar Senhor, graças te damos pela Tua Palavra Pai Que o Senhor venha Falar poderosamente conosco nesta manhã Espírito Santo de Deus O Senhor é bem-vindo neste lugar Tira agora, Senhor Em nome de Jesus Toda a sonolência Pai Tudo aquilo que tem de roubar Esse tempo agora Nosso Senhor Esse tempo agora Para nós sermos ministrados por Ti, Senhor Fala poderosamente, Espírito Santo Porque para Ti Só para Ti Nós entregamos toda a honra e toda a glória Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Sai da prisão Porta está aberta Nós falamos na semana passada Sobre as prisões As prisões que muitas vezes Nós estamos presos É a prisão que muitas vezes nós estamos presos Não é Dengo Lá no Rio de Janeiro Bangu Não é A prisão Carangiru E não é Agora vamos falar americana Para ficar no mesmo nível Que prisão É tudo igual, querido E não é Alcatraz Que é uma prisão que fechou Numa ilha próxima a Manhattan Nova York E não é Alcatraz As piores prisões São aquelas que Que são as prisões Dentro de nós Inside us São as piores prisões São aquelas que Que nos prende Emocionalmente Nos prende espiritualmente E muitas vezes Até mesmo nos prende Teologicamente Muitas pessoas Que não conseguem adorar a Deus Porque estão presos Na religiosidade Estão presos Em tantas questões Que Que não conseguimos Muitas vezes Até mesmo sair Queridos Ah meu irmão Esse tipo de prisão É pior do que um presídio Porque no presídio Tem pessoas que Que estão lá Que se converteram No presídio Mas elas Elas não estão mais presas Os seus corpos Estão presos Mas espiritualmente Mentalmente Elas já estão Fora do presídio Porque elas se converteram Elas não estão presas mais Mas tem pessoas Que estão fora De repente Até do seu lado Estão fora de um presídio Mas estão presas Dentro de uma De uma cadeia Olha para o teu irmão E fala para ele Get out of the jail Saia da prisão Hoje meu irmão Saia da prisão Hoje querido A gente fica preso O empreiteiro Eu estava lendo essa matéria Rodrigo Um empreiteiro Lá de Nova Iorque Inclusive É o grande empreiteiro De Nova Iorque Eu achei muito interessante Ele construiu Um dos presídios Principais Em Nova Iorque Depois que Alcatraz Foi fechado E ele construiu Aquele prédio Magnífico Mas é um presídio E ele Após ter Feito a construção Ele foi Ele foi pego Em lavagem de dinheiro Ele foi acusado De Eu não tenho aqui A acusação dele Ele foi acusado De falsificação Ele falsificava documentos E aqui você sabe Lá no Brasil De repente se brinca Mas aqui você não pode Brincar Com as leis Ele foi preso Da mesmo presídio Que ele construiu E ele quando estava sendo Conduzido Achamos interessante Essa matéria Quando ele estava sendo Conduzido para dentro Da cela Ele comentou Com os seus Com os seguranças Que estavam levando Ele para dentro Da cela É Eu nunca imaginei Que quando eu estava Construindo esse prédio Eu iria ficar preso Dentro dele Muitas vezes Nós mesmos Construímos As nossas prisões As prisões São construídas Por nós Nós como ele Ele construiu Um presídio Um grande prédio Que é um presídio E ele está Hoje nesse minuto Ele está preso lá E muitas vezes Nós construímos As nossas prisões No texto que nós lemos Como falamos Há duas semanas atrás Herodes Decide Prender A Tiago E logo após De prender O apóstolo Tiago Ele mata Tiago Ele corta o pescoço De Tiago Isso parecendo muito bom Ele prende o apóstolo Pedro Com a intenção De matar Pedro Na Páscoa Só que o plano deles Foi frustrado Porque o Senhor Libertou Pedro Da prisão O Senhor Tirou Pedro Da cadeia E quando Trouxe o anjo O anjo Tirou as algemas Ele passou Pela primeira sentinela Que era a primeira segurança Pedro preso Com quatro, oito, doze Dezesseis seguranças Prendendo Pedro Ele passou Pelos primeiros quatro A primeira sentinela Mais quatro Uma segunda sentinela E Pedro chega Na porta de ferro A porta se abre Automaticamente Como nós lemos No texto agora E Pedro decide Onde eu vou agora E ele vai Para a casa de Maria Onde está morando Por ele E quando ele chega Na casa de Maria Mãe de João Marcos Ele bate na porta Ele bate na porta Ele insiste Batendo na porta Road 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 Em inglês Mas em hebraico Significa Rosa Diz os teólogos Que ela possuía Entre 14 A 17 anos Então ela Era uma Pré-adolescente Entre 14 A 17 anos Precisamente Road Ela ouve A porta Batendo Ela ouve Ela escuta A voz De Pedro Só que ela De tão alegre Ela deixa Pedro na porta Batendo Imagina querido Eu bato na sua Porta De casa Estou lá batendo Na porta da Maiara Ô Maiara Vim te visitar Aí a Maiara Ouve Minha avó A gente conhece A voz do seu pastor Mas ao invés Ela abrir a porta Ô gente O pastor Sari Está aí Está lá na porta Foi isso que aconteceu Foi situação cúmica Foi exatamente Dessa maneira Que aconteceu Eles estavam Orando Para um milagre De libertação De uma cadeia O milagre Bateu na porta E ela sequer Conseguiu abrir a porta Para o milagre entrar Quantas vezes O milagre bate Nas nossas portas E nós não abrimos A porta Para o milagre entrar O milagre bate Na porta Ô sou eu O milagre Vocês estão olhando Por isso Não Acho que não é de Deus Não Eu acho que eu vou Me mudar daqui De Orlando Eu acho que Não é bem assim Que a história Não Não pode ser dessa maneira Não Eu acho que eu tenho Que fazer de outra forma Eu tenho que ter cinco empregos Inclusive no domingo Para não vir na igreja Queridos O milagre bate Muitas vezes Nas nossas portas Mas nós não abrimos A porta Para o milagre entrar Tem situações Que não ocorrem Na nossa vida Porque a gente não abre A porta Não abre a porta Você precisa abrir a porta Para o milagre entrar Querido Você está ouvindo a voz Eu já estou ouvindo Os milagres batendo Nessa semana Na minha vida Os milagres acontecendo O condição financeira Para pagar aluguel A condição para pagar Questões da sua vida Deus vai bater Na sua porta Mas você tem que ouvir Reconhecer E abrir a porta Para ele entrar Interessante que a Bíblia Andréa Fala em João capítulo 10 Versículo 9 Jesus é a porta Aliás Jesus falou João 10 versículo 9 Eu sou a porta Aquele que entrar por mim Será salvo João capítulo 10 versículo 9 Aquele é a porta Querido A porta Você precisa entrar por ela Você precisa mergulhar nela Para você ter salvação Para você ter milagre Vida liberada Entra pela porta Em nome de Jesus Levante a sua mão E fala Senhor Não Com fé Senhor Nessa manhã Eu entro pela porta Que é o Senhor Na minha vida E eu abro a porta Para os milagres Me alcançarem nesta manhã Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor por isso Abre a porta Para o milagre entrar Em nome de Jesus E a porta Sempre tão fundamental Para o homem Desde a antiguidade A porta pode ser De ferro A porta pode ser De plástico Sabe aquelas portas Que eu acho que não tem Nos Estados Unidos Aquela porta de plástico Sanfonada Que você abre E fecha assim Existe aqui não Tem aqui O demônio chegou aqui Essa porta Essa porta É só para lugar Muito apertadinho Lá no Brasil Os apertamentos Não sei nem como Traduzir esse inglês Apertamento Estão apertado assim Só tem no Brasil Aqui é tudo muito folgado Até os apartamentos São grandes Porta pode ser de plástico A porta pode ser De ferro A porta pode ser De madeira De bronze Ou até mesmo de ouro Como eu já vi Mas a porta Ela tem uma Funcionalidade A porta foi feita Para guardar As pessoas Que ficam dentro Da casa A porta foi feita Para trazer privacidade Para aqueles Que estão ali dentro A porta foi feita Para trazer também Obviamente Separação Porque a porta Ela serve para Só entra pela porta Aqueles que são autorizados Vou comer um bolo Na casa da Diana Essa semana Olha que Já profetizei Já Aleluia Aí vou na porta Da casa da Diana Eu vou bater na porta Ela vai abrir E eu estou autorizado A entrar na casa da Diana E do Wellington Para comer o bolo Ao Senhor Jesus Uma benção Mas se outra pessoa Bater na porta Da Diana Ela não conhece Às vezes Ela não vai nem Abrir a porta A porta Só pode Passar pela porta Aqueles que estão Autorizados Isso em qualquer lugar Queridos No hospital Você vai no hospital Como eu fui visitar Uma pessoa Nessa semana No hospital Você entra no hospital Você tem uma parte Que só pode entrar Aqueles que são Autorizados Eu não vou falar Em inglês agora Mas eu sei que é isso Que está escrito ali Só aqueles que são Autorizados Só aqueles que podem Só os autorizados Podem entrar Para aquela porta A Disney A Disney não tem porta Mas se você não Botar sua digital E não ficar verdinho Você não entra Pela porta da Disney A imigração Da mesma maneira A porta dos Estados Unidos A imigração Eles sempre falam Que é a nossa porta E eu quero falar Rapidamente sobre Essa porta está aberta Quem quer porta aberta Nessa semana Levanta a sua mão Porta aberta Escanca-encarada Na sua vida Para nós termos A porta aberta Em primeiro lugar Como a gente cantou aqui O último louvor Confie no Senhor Confia Não vou cantar não Você já sabe Confie no Senhor Porque é Ele Que vai abrir a porta O que está escrito No versículo 10 Atos capítulo 12 Deixa sua Bíblia Aberta em Atos Capítulo 12 Capítulo 12 Verso 10 Depois de terem passado A primeira e segunda setinela Chegaram na porta de ferro No portão de ferro Que dava para a cidade O qual se lhe abriu Se abriu como, queridos? Automático Só tem uma pessoa acompanhando Automaticamente Querido Deixa Fica ligado Deus quer falar contigo Nessa palavra Automaticamente E saindo Enveredado Para uma rua E logo adiante O anjo se apartou dele Imagine, querido Pedro passou Pela Pela primeira setinela Pela segunda setinela Segunda parte De seguranças E Pedro Quando passa Por um, por dois Ele estava acompanhando Com um anjo Que o Senhor enviou Para libertar ele Da prisão Ele chega assim Um portão de ferro E Pedro sabia, querido Que aquele portão de ferro Rodrigo Que está nos visitando hoje Você é muito bem-vindo aqui Rodrigo Olha Deus pela sua vida Pedro sabia, Rodrigo Que aquele portão de ferro Pesava uma tonelada E era somente Pelo menos Duas pessoas Que precisavam Auxiliar Para abrir aquele portão Era muito pesado Não tinha tecnologia de hoje Dobratiça Com WD Para abrir Mais fácil Não existia A tecnologia atual Era uma porta de uma tonelada E somente Duas pessoas No mínimo Mudou as pessoas Para abrir aquela porta E ele sabia disso Ele olhou assim Para a porta E agora Eu empurro O que eu faço Para essa porta Se abrir E a porta Diz o texto Abriu Automaticamente É a primeira porta Automática Da história Do mundo A primeira porta Com sessões de presença Sabe aquela porta Que você chega assim Ela abre A primeira porta Do mundo Automática Daqueles copiaram Da Bíblia, inclusive Deixa eu te explicar Uma coisa Daqui era Primeiro século Eu me lembro A primeira porta Automática No Rio de Janeiro Foi em 1990 Eu tinha mais ou menos Deixa pra lá Não vou falar Minha idade não Você vai pensar Que o senhor Eu sou jedário Já muito antigo Eu já me deixo pra dessa Assim Eu ia com a minha mãe A minha mãe Meu pai e minha mãe Moravam na ilha do governador E minha mãe Todo fim de semana Sábado Ela ia pro barra shopping E eu ia Junto com a minha irmã Enquanto a minha mãe E minha irmã Patinavam Zumba No gelo Minha mãe Se estuda Escuta Beijo Estou falando da senhora Quando a minha mãe Patinava no gelo Com a minha irmã Eu ia Pra Pra porta Do barra shopping Onde eles tinham Trocado A primeira porta Do Rio de Janeiro A porta Que era aquela Que abria E fechava de vidro Eles colocaram No barra shopping A primeira porta Automática Aí eu ficava Eu posso fazer minha idade Eu adolescente Eu ficava assim Eu chegava na porta E fazia assim A porta abria Eu achava o máximo Aí eu via correndo Lá no meio Do estacionamento O barra shopping Corria Aí chegava próximo A porta A porta abria Eu ficava ali Só brincando Com aquela porta Até a hora Você vê querido Como é que o pastor Que o pastor é mesmo Mas a gente Muito novo Era assim Aí eu chegava Até a hora Do segurança Vinha até mim Olha Você pode Por favor Por favor É nova A porta A gente não sabe Ainda Sistema Vai que funcione Você pode parar Por favor Aí eu ia lá Para minha mãe Para minha irmã E ficava lá Mas eu estou falando Primeiro século Imagine Pedro Se eu Em 1990 Fiquei Eu adorava E baixava Para brincar na porta Ficava lá Brincando Passando o trem Para trás E adorava na porta Imagine Pedro Querido Vendo um portão De ferro Uma tonelada Ele sabia Que mais de uma pessoa Tinha Era necessário Mais de uma pessoa Para abrir Aquele portão De ferro E abriu Automaticamente Sabe por que Querido Porque quem abre Porta impossível De ser aberta Por pessoas É o Senhor Tem portas Que você está insistindo Em abrir Mas é o Senhor Que vai abrir As portas Na sua vida Você não precisa Fazer nada As vezes a gente Quer fazer Como o Zumba Olhou aqui A gente quer fazer A gente quer trabalhar A gente quer Ah vou fazer Fica descabelado É o Senhor Que vai fazer Nós cantamos E o Zumba Falou É o Senhor Que vai fazer Descabelado Fica descabelado Queria o Zumba O Zumba Fica descabelado Todo dia Meu Deus do céu É o Senhor Que vai fazer Na nossa vida Tem portas Que não dependem De você Para abrir Querido É o Senhor Que vai abrir Não depende de você É o Senhor Que vai abrir Na sua vida Tem portas Que é Ele Que vai fazer Não depende de você Vai ser o Senhor Mas sempre Obviamente Deus abre portas Para cumprir Os seus propósitos Ele tinha um propósito De libertar Pedro Da prisão Ele cumpre os seus propósitos Pedro não fez nada Queridos Pedro não empurrou A porta de ferro Deus não falou Palavra profética Vai abrir Em nome de Jesus Não Pedro não fez isso Pedro não falou Palavras mágicas Ah Eu falo Palavra mágica Vai abrir agora Em nome de Jesus Não falou nada disso Ele só ficou Ficou parado E um homem abre a porta Automáticamente Tem coisa que não é você Que tem que fazer É o Senhor Que vai fazer Para a gente colocar a mão Aonde Deus Que tem que colocar A gente fica estressado A gente fica A gente perde a cabeça A gente fez aqui na América Lá de trabalho Lá de questões Que tem coisas Que Deus é que vai fazer A sua parte É confiar Confiarei É confiar no Senhor É com Ele Que vai fazer Teve um dia Eu trabalhava Trabalhava com carro Eu estava contando Sua história Eu disse pro lado Com o Natan Trabalhava com carro Na Mercedes E aí Eu estava no final do mês Final de mês Aliás Comprar carro aqui na América Final do mês É uma benção Tem todas as promoções Todos os descontos E era final do mês Eu tinha vendido muito bem Mas eu precisava Ainda vender mais um pouco Naquele dia eu falei Lá no Rio Falei Não, não Hoje eu só sento Na cadeira Após eu vender um carro Eu ficava Queridos Em pé Na porta assim Da empresa Todo mundo que chegava Eu abria Atendia E tentava vender um carro Toda pessoa que entrava Eu fiquei de manhã Já disposto a não almoçar Só ia Saia assim Tomava o café Eu ia de costas assim Pra cafeteria De olho na porta Aí tomava o café E corria Pra porta Ali da empresa Hoje eu só sento Depois de vender um carro Eu fiquei lá Fiquei o dia inteiro Mas tem momento A gente não é o Robocop A gente não é de fé Homem de fé A gente Ficava E estava cansado Estava cansado Eu falei Não, acho que eu vou sentar um pouco E vou ler a Bíblia Porque a empresa autorizou Eu deixar a Bíblia Eu tinha uma Bíblia No meio da minha mesa E o dono autorizou Não, você pode ler Quando tiver nada Você pode estar lendo Pode estar buscando A empresa autorizou Eu fazia Eu falei Ah, estou cansado Dia inteiro Cinco horas da tarde Vai fechar seis Poxa, não vendi nada hoje Vou sentar um pouquinho Sentei Abri a Bíblia Comecei a me deliciar Quando você lê a Bíblia É muito bom É muito bom que Deus Vai te acalmando Deus vai falando contigo E eu lendo a Bíblia Quando acabei de ler Lendo a Bíblia Entrou Assim, um casal Eu estou lendo assim a palavra Eu só vejo dois perninhos Assim na minha frente Eu levanto assim a cabeça Aí a pessoa fala Olha, eu quero comprar aquele carro ali Você pode me mostrar aquele carro? Queridos, era o melhor carro Era o mais caro O S500 Era o mais caro Sabe o Mercedes O S500 500 mil reais naquela época Caríssimo Eu quero aquele carro ali Queridos, eu vendi um carro Em 20 minutos Aí na hora Deus falou comigo Você ficou de pé O dia inteiro Você não vendeu Você sentou 10 minutos Para ler a palavra Eu trouxe o cliente E coloquei para você Tem portão que só vai abrir Com a mão do Senhor, querido É Deus que vai fazer Eu estava ali Eu estava trabalhando Eu estava me esforçando Estava direto ali Mas foi o Senhor No momento que eu sentei Deus me deu a venda Assim, a melhor do mês inteiro Do mês inteiro Na minha frente, assim Próximo a fechar a loja Por quê? Portão de ferro Quem abre é o Senhor Está nesse portão pesado O pastor está pesado Nem a igreja inteira Assim, arrastando Vai se abrir Não vai Sabe o que não vai se abrir, querido? Porque é Deus que vai abrir Tem coisa que vai vir na sua mão É Deus que vai fazer na sua vida Sabe por quê, querido? É Deus que vai fazer? Porque não sou eu É com quem eu estou acompanhado Pedro estava com um anjo do lado dele Um anjo enviado pelo Senhor Era o Senhor que estava ali com Pedro Pedro estava ali E ele foi A porta se abriu Porque Pedro estava bem acompanhado Fala-se assim, sua irmã Fala com ele Meu irmão, eu estou bem acompanhado Eu estou acompanhado com o Senhor Na minha vida É o Senhor que está me acompanhando E é ele que vai abrir porta, querido É ele que... As pessoas falando comigo Ah, pastor Olha Você apareceu na revista gospel De Orlando A mais conhecida daqui de Orlando Bem divulgado Apareceu na capa da revista A matéria Você pagou quanto, pastor? Eu não paguei nada Aliás By the way Além de não ter pago nada Sabe o que aconteceu? A pessoa veio até a minha A produtora da revista Vem e falou para mim Já viu o testemunho? Conte-me o seu testemunho E eu comecei a contar O testemunho para ela Ela começou a ficar me batendo Meu Deus Não, não, não Olha só Eu quero colocar O seu testemunho na revista E tem um plus Eu vou colocar na capa da revista Sabe por quê? Eu não procurei Eu não fui atrás Eu não fui batir Olha, eu quero A porta que Deus abre É ele que vai fazer Não é homem nenhum Não é eu procurando Tem coisa que você não vai procurar Deus vai fazer na sua vida, querido É o Senhor que faz É a porta que ele abre É a porta difícil de homem É qualquer um abrir É ele que vai abrir Em nome de Jesus Amém Segundo Então nós temos a porta aberta Tem a igreja Como prioridade É o que está escrito No versículo 12 Atos capítulo 12 Atos 12, 12 Considerando Ele se deixa muito rico Considerando ele a situação Resolveu ir à casa de Maria Mãe de João Com o denominado Marcos Onde muitas pessoas Estavam congregadas E oravam Querido Pedro Acabou de receber Um grande livramento Esse texto É muito rico Essa parte aqui No início do versículo 12 Considerando ele a situação Eu imagino o Pedro O que é considerar A situação Ele estava separado Meu Deus Igual o marido Começou dali Meu Deus Como eu fui liberto Da cadeia Ele considerando Meu Deus Amanhã eu seria morto Por Herodes E pelo todo o povo judaico Ia se alegrar com a minha morte Ele considerando Ele decide em um lugar Ele considerando a situação Vendo que ele viveu Um grande livramento Um grande abrir de portas Um grande mover de Deus Pedro decidiu em algum lugar Ele decidiu ir para onde? Ele foi para a Disney Queridos Não, né? Ele foi para a Disney, não? Não Não, não foi Viu? Que igreja inteligente Não responde muito bem Não foi para a Disney Agora vamos ver Você vai responder Pedro, quando considerando O que aconteceu com ele O grande livramento O milagre de Deus Ele foi para a Universal Studios Olha Ele foi para a Seawalt Seawalt é mais barato Ingressa, né? Não foi para o Seawalt Já sei Pedro estava Trabalhando Na No Brick E aí ele estava cansado Ele estava no Brick Numa cadeia Brick na cadeia Ele estava lá no Brick Lá preso Lá trabalhando Suado Difícil É difícil É harto E ele estava ali no Brick Aí Pedro Saindo do Brick Ele decidiu ir para casa Descansar Foi isso que ele fez? Ele fez isso, gente? Não Ele estava na Gente, não Não acredito Ele estava na cadeia Seis dias preso Na cadeia Ele não foi para casa Descansar Ele foi para onde? Onde que é? O que é uma casa Com muitas pessoas dentro É o que? Ele foi para a célula Sabe por que? Muitas pessoas não tem portas abertas Porque insistem em não estar em comunhão E aqui nessa cidade É fundamental A pessoa insiste Mas ela quer ir para a sua própria cadeia Não, pastor Eu não quero ir para a célula Porque lá A pessoa não deu parte do Senhor Para mim É porque lá A pessoa não olhou direito para mim O pastor não me deu um beijo Eu beijo todo mundo, querido Eu beijo todo mundo Mas às vezes pode acontecer Mas às vezes pode acontecer de eu pular um E o pastor não falou isso comigo Querido Sai da jail Sai dessa cadeia, meu irmão Sai dessa prisão, querido Ele decidiu ir para a igreja Para a célula Para um grupo onde tinha gente congregando Ele não foi para uma Hoje tem muitas igrejas Estar em uma igreja é uma coisa Congregar é outra completamente diferente Porque muitos entram para uma igreja Mas não congregam na igreja Só estão ali batendo ponto Só estão ali para Eu sou cristão Eu vou domingo na igreja Tomo um santa ceia Pego meu dízimo Servi, já fiz Querido, não, não, não Ele não quis ir para um lugar desse também, não Onde tem gente congregando Aliás, não é só congregando Isso aqui é o texto Congregavam No final do versículo 12 É bom, não é? É o que está na Bíblia Não estou falando Estão falando o que está na Bíblia Estavam congregadas e oravam No finalzinho do versículo 12 Congregavam e oravam Esse lugar é a célula Esse lugar é a igreja A porta vai se abrir Quando a prioridade for a casa do Senhor na sua vida A casa do Senhor, o Dio, é a célula É a igreja É a congregação Como eu falei Nem sempre está na igreja Congregação Congregação é você Que é uma família, queridos Ontem na oração aqui Congregavam e oravam É importante É todo o primeiro sábado do mês A gente vai estar aqui orando Já é o calendário da igreja Já A gente vai estar aqui orando Ao Senhor É tão bom Ontem orando aqui Com nossos irmãos que aqui estavam E falar Senhor, eu sou um privilegiado De estar na Igreja Batista A gente vai estar aqui orando Porque aqui é uma família Aqui a gente quer avançar A gente quer ganhar pessoas para Jesus A gente quer alcançar aqueles que estão afastados Aqueles que estão perdidos É nesse lugar que a gente está, meu irmão Em nome de Jesus Muitas pessoas acabam Voltando para a prisão Quando escolhem o caminho errado para ir Faz toda a diferença você escolher Depois de um grande milagre De uma grande libertação Que foi o que ocorreu com Pedro Ele considerando ainda o fato Ele decide Ir a um local É muito importante você não escolher O lugar errado Ser no local certo Eu não vou Eu poderia ir para casa Descansar Eu poderia ir Até porque a esposa de Pedro Pedro era casado A esposa de Pedro Estava ali no meio da oração E estava na célula Às vezes os líderes Daí comentam comigo Pastor Você não precisa estar em toda célula Em todo momento Às vezes quer preservar também Não precisa estar em tudo Mas eu vou Porque o âmbito está na célula Querida É ali que Deus está Deus está ali na comunhão É na comunhão do Senhor É na comunhão dos irmãos Que o Senhor ordena a bênção É na comunhão Que a gente chora junto É na comunhão Quando meu cunhado faleceu Ano passado Vá-se uma morte repentina Foi no domingo de culto Eu falei Não Aí que eu vou Eu quero estar com meus irmãos Porque fica em casa, querido Mas dá depressão Quando meu cunhado faleceu Minha idade Meu irmão É meu irmão Senti muito Minha sogra esteve aqui Ano passado E vai estar aqui agora No final desse ano Você viu Aqui ela está ainda sentindo Chorando Mas ela quer estar No meio da comunhão Eu quero estar no meio do fogo É onde que tem É reunião sábado na igreja Eu mori Eu vou estar lá no sábado Eu vou estar na célula Amanhã, segunda-feira Seja no Metroeste Ou no Milênia Ou terça no GE No Metroeste Eu quero estar Eu quero estar Onde tem a presença de Deus É onde eu quero estar Meu Deus Porque quando a gente se isola A depressão se torna fato Como acontece muito aqui em Orlando Amém Decido o local certo Para você Decido o local certo Foi o que o Pedro fez Eu estou falando da Bíblia, né? Continuando falando dela Para nós termos Para nós termos a porta aberta Deixe Deus Eu não sei se eu falo Se não falo, Hélio Fala Você que decide Ó, culpa dele Se eu falar, viu? Você fala Eu posso falar Então tá bom Deixe Deus tratar As suas vaidades Olha para o teu irmão Não fala Não, só olha assim Discretamente assim Para ele e fala O pastor Vai falar de você agora Lê o versículo 13 comigo Atos, capítulo 12 Versículo 13 Olha o que diz o texto, querido 13 Quando ele bateu Ao postigo da porta Veio uma criada Chamada Rode Ver quem era Reconhecendo a voz de Pedro Tão alegre ficou Que nem o fez entrar Mas voltou correndo Para anunciar que Pedro Estava junto ao portão Versículo 15 Eles disseram Está loucas Está louca Ela, porém, persistia Em afirmar que assim era Então disseram É o seu anjo Querido, essa parte aqui Final do versículo 15 Está louca Todo crente precisa ter O prazer de ter Essa declaração Está louco A gente tem que ser chamado De louco, meu irmão Está louco Mas Eu fico imaginando É o que acontece Com nós, querido Tem um bichinho Chamado Vaidade Primeira conversa minha Com o João e com a rei Lá na minha casa Nosso cafezinho A gente conversou Muito Mas eu acho que foi O tema A tese Principal da nossa conversa Foi sobre vaidade Dentro da igreja Dentro do ministério Dentro do louvor Dentro dos pastores Dentro de tudo Em todos nós Começa da portaria Ao membro Ao pastor E até Quem toca no louvor Que é algo Que vem para roubar Eu fico imaginando Pedro Vai até a porta Bate E ninguém atende Abre E ninguém abre a porta Bate Rolde Ouviu a voz de Pedro Mas deixou ele lá Sobrou Querido Qual foi a última experiência De Pedro com porta Qual foi a última experiência De Pedro com porta Pedro chega Na porta de ferro A porta se abre Automaticamente Agora Pedro Vai para a porta De madeira Porta de palafito Sabe aquela madeira Bem simples Que era de Jerusalém Você não sabe O que é palafito Aqui não existe isso Tá de madeira Porta de madeira Ele bate na porta E ela não abre Eu fico imaginando Pedro Porta de ferro Ele chegou lá Com o anjo A porta abriu Automaticamente Aí ele pensou Considerou a situação Cara que milagre Que bênção Meu Deus do céu Onde eu vou Vou para a casa de Maria Vou lá Onde está todo mundo Reunido orando Está congregando É uma congregação Vou lá Ele foi para a casa de Maria Quando ele era Ele é a porta de madeira O que ele pensa Ha ha Eu tenho o controle Do céu na mão A porta vai se abrir Pedro chegou assim Ha ha E a porta ficou parada E ficou olhando assim Para pô De ferro Uma tonelada Se abriu A de ma Pum E a porta não abriu E ficou Em nome de Jesus Não está abrindo Vai abrir Ah e agora Vai abrir Não abriu Vou experimentar então Vou bater Ele sabia que está dormindo lá dentro Veio o Rode Ah vou ir Pedro Abra aí Sou eu Pedro Sou eu Pedro Se ela não reconheceu a voz dele Ele estava falando Sou eu Abre Acabei de sair da prisão Deus me libertou Abre a porta E ele batendo E ninguém abrindo E ele pensando Meu Deus A porta de ferro abriu Automaticamente Não precisei falar nada Ela abriu Agora a porta de madeira Está fechada Sabe por que querido Porta de ferro Deus abre automaticamente Mas tem porta Que Deus vai deixar fechadinha Para você Para tratar Suas nossas vaidades Meu Deus Para a gente não achar Eu sou O Jedi da porta Agora onde eu chegar Vou fazer assim A porta vai se abrir Aonde eu for A porta vai Vai se abrir Para mim Querido Deus trata Mossas vaidades Tem muita porta Fechada Na nossa vida Porque Deus Quer tratar você Tem dia Que porta de ferro Vai se abrir Mas tem dia Que um simples portão De madeira Vai ficar fechado Na nossa frente Porque Deus Quer nos tratar Meu Deus Tem dia Que você vai sair Na capa De uma revista Mas tem dia Que uma portinha De ferro Vai ficar fechada Na sua frente Porque Deus Quer tratar Sua vaidade Porque Ele te ama E muita gente Está com porta Fechada aqui E está brigando Com Deus Não entende Por que está acontecendo Isso comigo Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Para fazer nada Está complicado Minha família Briga toda hora Problema toda hora Por que está acontecendo Deus quer tratar O seu coração Querido Ele quer te tratar Em nome de Jesus É para você Não se achar Não se exibir Deus sabe Tratar as nossas vaidades Deus sabe Como tratar Ele bota um aperto Não é Zumba Eu já passei por muitos Passei um pouco De tempo atrás Zumba passou Pouco tempo também E eu tenho certeza Estou vendo O rostinho de vocês Está tudo fazendo assim Todo mundo está assim Todo mundo É pastor É isso mesmo Deus quer tratar Querido Mas a diferença É você saber Que Ele que está tratando Para de querer Ficar brigando com Deus Brigar com igreja Brigar com o pastor Brigar com um bispo Apóstolo Brigar com quem você achar Na frente Você quer brigar Porque é Deus Que está tratando As nossas vaidades Ele trata Teve um dia E é muito interessante Deus tratando Uma empresa Eu não trabalhava Uma pessoa Uma pessoa Estava muito tempo Com problema no pé Muito tempo E era pus No pé dela Pensa assim Um pé cheio de pus Mas assim Era nojento Vamos falar isso Para o nosso almoço Não é só comer menos hoje Era nojento Assim Bem Sabe Cheio de pus Uma irmã Que trabalhava lá Vendedora Nesse local Onde eu trabalhava Ela falou para mim Pastor Ela é presbítero Você tem autoridade espiritual Vai lá Coloca a sua mão No pé da Sheila Que ela vai ser curada Eu falei Mas você também A autoridade não está no pastor Porque você não vai lá E rola por ela Não pastor Não Já viu Pé dela Então mulher Vai você Porque eu sou pastor Não A unção está na igreja E Deus me incomodou Não Você vai orar No pé da Está cheio A Sheila era uma senhora Querida Ela precisava Daquele trabalho Meu Deus O pé esquerdo Dela Cheio de pus Ela tinha uma Kombi Que trazia as pessoas Dos clientes da porta Era um quilômetro De distância Ela precisava Daquele trabalho O marido dela Trabalhava muito também E ela com o pé esquerdo Ela já estava começando A ter dificuldade Para pisar na embreagem Ela já estava chorando Com medo de perder O emprego dela Aí ela me incomodou Eu atrasado Eu tinha uma reunião De pastores Na igreja Muito atrasado Eu falei Ah Jesus Eu vou ter que ir lá Aí eu fui Falei Chega Eu falei Você é o senhor Bota o seu pé aqui Fica o seu pé aqui Ah Todo mundo me conhecia Como pastor Porque tinha pessoas Da minha igreja ali também Ah pastor Mas o que que O que que tem o meu pé Não bota o seu pé aqui Ô pastor Mas hoje Hoje é um dos piores dias dele Eu não troquei Ontem O curativo Falei Bota o seu pé aqui E pode tirar Tudo que também pode tirar Toda bandagem Ela tirou Uma benção E eu olhei Ali pro pé Falei Eu vou olhar Pelo seu pé agora Não, não Pastor Deixa o pé aí Deixa o pé Você não vai desistir Deixa o pé Deixa o pé aí Que eu vou orar agora Eu botei a mão Você já pegou Em manga assim Apertando a manga Assim Aquela manga Eu botei a mão Mas como Fechei o olho Óbvio Fechei o olho Fiquei o olho fechado E comecei a orar Senhor em nome de queridos Mas foi uma presença Do Espírito Santo Naquela come Meu Deus Que assim Eu só estou sentindo Essa presença de manhã Cedo quando eu tenho orado aqui Ao Senhor buscando a Deus Eu comecei a orar Você vai curar Em nome de Jesus Toda obra de macumbaria De feitiçaria Vai ser quebrada Na vida da Sheila hoje Eu repreendo essa enfermidade Então a palavra diz Que na cruz o Senhor levou As nossas enfermidades Ela vai ser curada agora Em nome de Jesus O Senhor que vai curar O Senhor vai fazer E comecei a orar Com autoridade Com o são Fui embora pra casa Fui embora pra reunião Tive nem tempo de lavar a mão Cheguei lá na reunião Querido Os pastores Vindo falar comigo Eu falei Meu Deus Você não sabe onde essa voz estava Há 10 minutos atrás Mas amei E voltei Depois daí eu fui pra minha casa Falei com a senhora E fui pra Dois dias depois Fui pro meu plantão Aí cheguei lá no plantão Um tumulto assim na porta Aí todo mundo Oh pastor Oh pastor E aí Oh tem uma pessoa que está esperando lá Oh pastor Tudo bem Oh tem uma pessoa que está esperando lá Na excepção Eu falei Meu Deus Uma confusão é essa Muita gente Muita gente Aí quando eu entro na minha sala De supervisão Aí estava cheio lá Oh pastor Eu falei com o meu marido Ontem Ontem à noite Que o senhor orou Botou a mão no meu pé E ele achou interessante Detalhe Era um espírito Meu Deus E aí Eu falei que o senhor orou No dia seguinte Eu já fui enfermeiro Eu já fui médico Passaram de versos formados Nunca melhoraram Não foi Eu dormi Quando acordei No dia seguinte O meu pé Estava melhor Do que o pé direito Zero Sem nada De puro Não tinha uma marca Uma cicatriz Eu quero entregar minha vida Para Jesus agora E quero frequentar a igreja Que você está agora Em nome de Jesus Um aplauso O senhor por isso Querido Só que o que acontece O pastor não para Lá no Rio E aqui também Aí me liga uma pessoa Pastor por favor Meu pai está com notícia ruim Lá no hospital Pode ir Lourenço Jorge Não me esqueço Lá orar por ele Falei claro que eu vou Fui lá Aí chegou né O dono do controle da porta Aleluia Ó a coraxela Foi curada Glória a Deus Ô querido Se eu vai te curar Vou colocar a mão agora A cabeça aqui Não tem nada Aqui Não tem fúgio Vou colocar Vou orar Coloquei a mão no homem Comecei a orar por ele Vai sair do hospital Deus vai liberar a cura Em nome de Jesus Fui embora Querido Eu não cheguei em casa E ligou a menina Falando Pastor Meu pai faleceu Você está rindo Eu fiquei assim Eu fiquei pensativo Eu falei Jesus O portão de ferro abriu Automaticamente E agora Uma pessoa que assim Não estava nem enganada Ela estava doente Eu saio A pessoa morre assim Como assim Jesus Eu quero Tratar a sua vaidade Eu não quero Perder o seu coração Deus faz isso Muito comigo Eu adoro Dá umas chicotadas Assim É portão de ferro Mas a porta de abadeira Não abre não Para Deus mostrar Que é ele Que vai fazer Querido Quebre essa vaidade Muitos casamentos Com problema Porque tem vaidade Muitas questões Com seu filho Sabe Pai que tem vaidoso Não consegue tratar o filho É vaidade Quebra isso Em nome de Jesus Deus está tratando As nossas vaidades Portão de ferro Fechado Aberto Mas porta E madeira Muitas vezes Vai estar fechado Para Deus nos tratar Em nome de Jesus Mas no final A porta sempre se abre Amém O homem padeceu Mas agora é cristão Ele está no céu Nesse minuto inclusive Sabendo que eu estou falando De ele aqui agora Ele está no céu A porta sempre se abre No final Querido E em último Para nós termos A porta aberta Insista Na porta Eu não vou falar não A gente vai ler o texto Eu não vou falar não Depois eu vou falar Vamos lá Versículo 16 Atos 12 A gente já vai encerrar já Atos 12 e 16 Entretanto Entretanto Pedro Continuava batendo Imagina Abre a porta Estou aqui fora Abre a porta Continuava batendo Então eles abriram Viram E ficaram Atônitos A porta de ferro Ela se abre automaticamente Porque Deus abriu A porta de madeira Ela fica fechada Porque a porta de ferro Era a porta do livramento Era a porta que Deus tinha um propósito Para fazer aquele livramento Era a porta que Era para se abrir Porque Deus queria Pedro fora da prisão Mas a porta de madeira fechada E Pedro precisou bater mais Era a porta Do relacionamento A porta que precisa ser insistida É a porta do relacionamento Por que a porta do relacionamento? Pastor querido Quem estava dentro Atrás da porta Era quem? Era a célula Era a igreja Era pessoas problemáticas Eram pessoas que estavam ali Congregando Mas eram gente Gente como eu E como você A porta de ferro Ela abre sozinha Mas a porta de madeira Você tem que insistir Ele está batendo Abre Ele insistindo Abre a porta Tem porta que você tem que insistir E essa porta é do relacionamento Meu Deus Muita igreja não vai para frente Porque não insiste nos relacionamentos Não insiste Porta de livramento Deus abre Mas o relacionamento Você tem que bater Você tem que insistir Deus coloca A gente difícil No nosso caminho Coloca a gente complicada Às vezes é na nossa célula Gente que não quer ter fidelidade Junto à igreja Junto à célula Deus coloca esse tipo de pessoa Para que Deus coloca isso Para a gente Para a gente insistir Para hoje no final do culto Você vê quem não vê Na sua célula A igreja E você insistir com ela A porta só vai se abrir Na sua vida Se você insistir Querido Pedro ficava batendo lá E isso fala muito Ao nosso coração Ele insistiu Tem porta Que você tem que insistir É a porta do relacionamento Relacionamento dentro da sua casa Você tem que insistir Relacionamento com a sua família Lá no Brasil Tem gente que não fala Com pai e mãe no Brasil Você não sabe Meu irmão O que pode acontecer No dia de amanhã Tem que ligar hoje Para eles E falar Olha só Eu te amo A minha vida Tudo bem Houve um problema Entre a gente Mas vamos resolver isso Estamos juntos Tem porta que você tem que insistir Amém É a porta do relacionamento Mas às vezes Agora vamos falar sério Vamos falar sério Vamos falar sério Às vezes A gente não quer abrir essa porta não A gente está batendo lá na porta Insistindo com a pessoa Vai pela célula Vai na igreja Esteja conosco Vem Porque o senhor não está sentado Aquele meu lado na igreja Dá vontade de fazer o que? Falei é Que nem Pedro Estou batendo Ninguém está abrindo Eu vou para a minha casa Do meu amigo Estava na prisão Vou embora Ó Ó Ó Beijinho Tchau Não vou ficar aqui não Não quer relacionamento Não quer ir para a igreja Não quer ir para a célula Beijinho Não querido Não, não, não 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 quer ter porta aberta Existe no relacionamento Amém Tem que bater Porque quem estava lá dentro Era a igreja Meu Deus Nós vamos orar agora Feche seus olhos por instante Coloque sua cabeça Tchau 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 Tchau